E aí pessoal do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje eu vou dar uma dica de solda aqui no tetinho do Gol ali, nós estamos com o Golzinho aqui ó eu já até tirei o teto dele pessoal vou dar uma dica aí porque isso aqui acontece demais nos Golzinhos, tá vendo? tirei o tetinho dele, é bem fácil de tirar depois vou passar uma dica de limpeza de teto também pra você nesse vídeo aí já aproveitando então pessoal, isso aqui eu já fiz muito na minha oficina, entendeu? o Gol ele costuma quebrar muito aqui ó às vezes ele aparece aquele trinquim aqui e você não dá nada pra ele mas quando deu esse trinquim aqui já nesse vínculo a carroceria fica mole, entendeu? quando você entra numa estrada de chão ele fica batendo você tá vendo aqui, já soldei então ele fica batendo e você acha que é só esse trinquim aqui mas quando trinca aqui já trinca tudo e o Gol ele é muito fraco pessoal ele só tem o teto aqui e só essa coluninha aqui ó, tá vendo? entendeu? aqui não dá pra ver direito mas é pouca resistência que ele tem aqui muito pouco mesmo então quebrou aqui, acabou acabou o carro o carro fica todo mole, a porta fica batendo né? que nem lá pro lado de lá tá quebrado aqui então só de eu catar aqui com a mão e movimentar ele já mexe quando você anda numa estrada de chão o carro vibra inteiro por causa disso daqui você pode até pensar que às vezes é amortecedor então pessoal, ele costuma quebrar aqui ó você que tem um golzinho seu aí presta atenção aí se tiver quebrado o ideal já é mandar soldar, entendeu? pra não aumentar ele quebra aqui quando você vai comprar também você pode tá olhando aqui, né? aí no caso se é um carro bem mais em conta você pode tá comprando e depois arrumando, né? porque aqui é só solda o problema é quando tá podre, né? que já foi feito muito solda apodreceu, aí já não vale a pena mais mas quando é só um tringo que nem era aqui é de boa aqui quebra aqui quebra pessoal embaixo costuma quebrar também né? é os pontos críticos e aqui debaixo do palarama também como aqui quebrou o pessoal anda muito tempo assim aí quebra debaixo do palarama também esse aqui também aconteceu ali é... então vou mostrar pro lado de lá pra vocês né? aqui, ó pra tirar o teto é facinho, pessoal só tirar os acabamentos internos e puxar ele pra trás e ele sai tá vendo? aqui já foi soldado mas normalmente o cara esmerilhou, né? tá vendo, pessoal? então tem que fazer a solda e tentar rebater pra dentro e se conseguir fazer a solda interna fazer e deixar ela sem esmerilhar mas aqui o ideal é rebater pra dentro não tentar esmerilhar muito não porque senão perde a resistência aqui tá quebrado de fora a fora mesmo aqui também, tá vendo? aqui começou a quebrar também, ó os três lugares embaixo aqui eu já soldei né? e aqui pro lado de dentro ó, vou mostrar pra vocês ó, pessoal pro lado de dentro aqui vocês estão vendo? ó, não tem nada, ó quebrou aqui, ó quebrou aqui e já era entendeu? ó, não tem mais nada lá tá vendo? então ele quebrou aqui aí o trinquinho já apareceu aqui também, ó outro trinquinho aqui, ó tá vendo? então ele vai quebrando e vai quebrando por tudo de volta entendeu? então você tem que visualizar bem mandar o funileiro ter o olhar bem que às vezes vai ter o trinquinho que nem aqui dentro ó, dá pra mim soldar pro lado de dentro né? então eu posso esmerilhar lá mas também soldar aqui pro lado de dentro que aqui vai ficar uma camada de solda grossa pra dar resistência, ó tá vendo? já deu o trinquinho aqui, ó mas não tá podre, entendeu? então tem que corrigir tudo aqui verificar bem nos cantos principalmente canto aqui não acontece assim é mais nos cantos entendeu? no quadro da porta e lá embaixo depois tirando o palarama tem também entendeu? então isso acontece demais nos gols aqui ele tá molinho aqui, ó né? você mexe com a mão mesmo ele tá mole então se você deixar assim quebra o para-brisa também né? se você começar a andar a estrada de chão tripidação né? porque vibra demais o para-brisa torce demais esse carro aqui quando você levanta ele com o macaco as portas nem fecham mais, né? quando ele tá no chão assim ele fica sentadinho fica alinhado né? esse aqui saiu muito fora também você tem que pôr um expansor pra soldar como esse meu aqui tá belezinha então é só soldar né? mas você não pode soldar com ele no cavalete, né? você tem que tirar aqui aí colocar ele no local plano e verificar se a porta tá fechando beleza pra você poder soldar se não tiver você tem que alinhar a porta fazer o travamento pra soldar, né? senão aí dá B, ó então essa foi uma dica aí pessoal e eu vou falar uma dica sobre teto também que eu já fiz muito teto de gol esse teto do gol aqui pessoal tá bonito tá vendo? limparo ele e tudo, né? mas tem teto pessoal que às vezes você manda lavar ou você mesmo vai lavar seco é, não sai aquelas manchas pretas você fala puta merda, hein? meu carro tá bonito mal teto vou ter que jogar fora aí você pensa ah, vou mandar um tapeceiro forrar dá também isso aqui fica caro, entendeu? você faz o que? você pode pegar uma tinta alumínio opalescente né? de roda de pintar roda aquelas alumínio sintético spray não spray não é bom não pessoal né? então você pega compra um litro de alumínio opalescente pra pintura de roda esmalte sintético automotivo né? e faz uma aplicação pulverizando com uma pistola leva pro funileiro é coisa simples né? não é pintar assim pintar pra valer você vai pulverizando a tinta né? fica um aspecto muito bonito e parecido com a cor original né? eu já fiz isso em golzinho mas ficou muito bonito você recupera eu tinha um golzinho que tinha uma mancha preta gigante eu tentei lavar tirei o teto joguei produto não saiu né? então eu comprei um litrinho de alumínio que você vai mandar forrar um teto desse é mais de cem reais né? então aqui no caso você pega um litro de alumínio opalescente e aplica a tinta entendeu? eu apliquei no meu ficou muito bonito né? tem que ser alumínio opalescente que ele dá esse aspecto essa cor aqui mais ou menos fica bacana é uma dica boa também beleza meus amigos? mas foi mais uma dica aí ó simples né? é mais de boa utilidade pra você que tem golzinho aí ou às vezes tá pretendendo comprar também verificar esses detalhes aqui ó né? porque às vezes você compra um carro e paga um preço caro de um carro aí se tiver com esses trincos aqui você sai fora né? porque aí você vai ter que mandar arrumar e aí vai ficar caro entendeu? é e também vai ter que fazer um retoque e tal né? então fica caro fazer esse tipo de coisa tá vendo aqui ó né? que nem pra mim no caso aqui é um carro que eu comprei pra mim e eu já sabia disso aqui e pra mim como eu já mexo com funilaria tem oficina pra mim isso aqui não custa nada entendeu? é e um carro veículo que eu paguei bem barato também então isso daqui pra mim não influencia né? então aí vai depender de como você vai adquirir seu carro aí se for um carro em filé se estiver comprando um carro num valor de tabela é se tiver um trinquim aqui ó você tira a borracha aqui pra verificar se tiver um trinquim você já sai fora porque aí você vai gastar né? pra poder tá arrumando beleza meus amigos? foi mais uma dica aqui ó agora aqui é questão só de soldar mesmo quem tem amiga é lógico que é muito mais fácil olha a vida que eu tenho que fazer colocar calço colocar água ficar com um litro de água na mão né? pra poder tá fazendo esse serviço refrigerando então a oxigênio então a oxigênio é muito boa mas ela esquenta demais né? nesses casos aí a gente sofre muito mas como aqui a gente vai fazendo devagar não tem não tem tanta precisão de pressa né? beleza meus amigos? gostou do vídeo? deixe seu like se inscreva no canal um abração a todos aí e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí